Do lado de fora, movimentação. Do lado de dentro, concentração total. Olhares curiosos analisam o container moderno e inovador do Instituto Butantan. A cidade de Piracicaba é sede de um projeto muito importante de combate à pandemia da Covid-19. Dentro deste container, os cientistas do Instituto realizam a análise dos testes que chegam das UBSs para então fazer o sequenciamento e identificação das novas variantes que circulam no município. No modo convencional, todo este processo dura de 10 a 12 dias. Com o Lab Móvel, o mesmo trabalho é feito na metade do tempo e com 100% de precisão. O laboratório ficará na cidade por 15 dias e os resultados ajudarão o município a criar novas estratégias de combate à pandemia. É a Prefeitura de Piracicaba e o Instituto Butantan investindo em ciência a favor da população.